Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 31 de agosto de 2021. Essa é a disciplina de partidos de temas partidários. Essa é a nossa décima primeira aula da disciplina, que a gente vai tratar do módulo 3, partidos de governo no parlamento, e a aula 11, que é partidos no regime militar. Então, a minha opção de textos de leitura obrigatória para essa aula é no texto da professora Maria Dalva, 15, que é sobre o MDB, a origem do MDB, e o texto da Greenberg. Como é o primeiro nome dela mesmo? Esqueci o primeiro nome dela. Não vai ter aqui, acho que não tem. É o texto da Greenberg sobre a arena. São dois textos que privilegiam um pouco a questão institucional, ou seja, partidos que efetivamente tiveram no período. Mas vocês sabem também quanto eu que esse foi um período de um bipartidarismo imposto pela legislação, pelas regras, e que muitas outras organizações políticas importantes existiram no período, algumas na clandestinidade, outras nem tanto, mas acho importante a gente fazer referência também a esse período. Essas outras organizações importantes que não apenas variam no MDB. A gente viu um pouco na aula passada a crise de 64, que vai levar ao golpe de Estado no dia 31 de março, 1º de abril de 64. Eu trouxe a leitura do Wanderlei Guilherme dos Santos, que faz uma análise apoiada bastante no Giovanni Sartori, na transformação da passagem do sistema partidário brasileiro, do sistema de um pluralismo moderado com um pluralismo polarizado. E aí ele traz o capítulo, infelizmente não passei para vocês esse capítulo, que é o capítulo 2, mas vocês têm lá o capítulo do Sartori, em que ele faz essa comparação entre esses dois sistemas partidários, de uma maior moderação, de efeitos centrípetos, de oposição unilateral, oposições responsáveis, que estão de um lado moderado e do lado polarizado ou extremado, também o pluralismo extremado, o pluralismo polarizado, a presença de oposições bilaterais, a presença de uma maior distância ideológica, partidos antissistemas, oposições irresponsáveis, essa série de características que o Wanderlei vai se utilizar para compreender a dinâmica que acabou levando ao golpe de 64. Então, a leitura que ele faz é essa, de uma polarização, do esvaziamento do centro, de uma distância ideológica, e um tensionamento tal dentro do sistema partidário que ele não foi capaz de absorver os impactos, as pressões vindas do sistema político como um todo, e acabou sucumbindo. Essa é uma leitura... Sim, toda leitura que você vai fazer de um fenômeno específico, para uma eleição de alguém, um golpe de Estado e tal, você sempre tem que ser... Tem que abstrair coisa, você não precisa dar conta de toda a realidade. É claro que não foi só uma crise do sistema partidário que levou ao golpe de 64. Várias outras coisas estavam em jogo. Então, é claro que tem lacunas no trabalho do Wanderlei, mas isso é normal que isso aconteça, inevitável, e de forma alguma, no meu ponto de vista, tira o mérito do trabalho do Wanderlei, que é saber utilizar muito bem uma abordagem teórica, que é o Giovanni Sartori, aplicar... Eu não gosto muito desse tema de aplicar, mas utilizar esse ferramental analítico para observar uma realidade concreta, certo? E dessa realidade concreta, tirar, extrair evidências. No caso dele, evidências, muitas numéricas, padrão de votações, número de ministros, votatividade de ministros, média de duração de gabinetes e tal, pegar evidências empíricas que vão sustentar a tese que ele está defendendo, certo? Então, é um trabalho que eu considero muito elegante nesse sentido, certo? Sabe imobilizar muito bem uma teoria, uma evidência, analisa a realidade, obtendo evidências empíricas e tal, e faz uma conclusão. Eu mencionei, ainda que a gente não tenha... não tenha surgido que vocês lessem, mas eu mencionei também o trabalho da Angelina Figueiredo, Democracia ou Reformas, que tem uma outra leitura da crise de 64, em que ela vai atribuir mais... vai ter uma leitura mais orientada para os atores políticos, uma coisa meio estilo Juan Lins. O Juan Lins, quando vai analisar a crise política, ele vai falar dos atores, atores que são leais ao regime, atores que são desleais ao regime, e, ou seja, é o papel dos atores, das lideranças políticas que é decisivo para uma crise. E aí ela, em grande medida, vai apontar a responsabilidade do próprio João Goulart nessa crise, nem tanto no passado, o envolvimento dele com o sindicato, o trabalho dele como ministro do trabalho do Getúlio Vargas, que já havia gerado crise e tal, mas a crise mesmo no mês que antecedeu o golpe, em que ele vai dar apoio a cabos e sargentes do exército, que ele vai dar apoio aos brasileiros navais, ou seja, ele vai gerar um mal-estar no sentido de uma quebra de hierarquia, uma quebra da disciplina dentro das Forças Armadas. Ele já não era um cara muito querido pelo alto comando, e aí o alto comando decidiu derrubar. Tem também o... Eu falei um pouco do Jorge Silveira, Jorge Silveira não, Jorge Ferreira, que tem a biografia do João Goulart, que eu falei também que foi bem legal, uma biografia de um ator político, mas ele traz os eventos, as narrativas e tal, e me convence de que o grupo mais próximo do João Goulart, os apoiadores do governo, estavam dispostos a ir para o golpe também. Eu sempre achei essa tese meio furada, porque eu entendia que o governo não tinha condição de levar esse golpe à frente, por falta de apoio mesmo, assim, concreto. Os governadores não apoiavam, os industriais não apoiavam, os setores de toda a classe média, não sei o que, a igreja não apoiavam, amplos setores do exército também não apoiavam. É claro que ele tinha apoios, mas esse apoio... Por que eu achava que isso não fazia sentido? Porque, pô, se os caras não conseguiram nem evitar o golpe, o que dirá dar um golpe, certo? Então, se o governo não conseguiram nem para aguentar segurar o golpe, para dar o golpe, então, seria pior ainda. Mas esse livro, então, do Jorge Ferreira, muito bem documentado, mostra que havia o interesse, pelo menos, no golpe, em fechar o Congresso, decretar estado de sítio, e, inclusive, o próprio João Goulart chegou a solicitar para o Congresso Nacional a decretação de estado de sítio. Além dessas, você tem algumas interpretações também que estão muito vinculadas, eu cheguei a referir isso também na aula passada, à teoria da modernização, até a ideia de que aqueles países que se modernizaram, ou seja, que se industrializaram, se urbanizaram, mais tardiamente, e, em geral, num ritmo muito mais acelerado do que nos países pioneiros do desenvolvimento econômico, eles vão passar por tensões políticas, porque você vai jogar um enorme contingente de pessoas na arena política, certo? As demandas desse novo contingente vão bater e o governo não bater. O sistema político ainda arcaico, não tem condição de responder essas demandas, e isso vai gerar instabilidade política. Greves, manifestações, comícios, pressão muito grande, e o sistema acaba sucumbindo diante dessas pressões, e quase sempre uma via autoritária, ou militares, ou mesmo civis, com apoio armado, acabam impondo uma solução autoritária para diminuir essas demandas, essas pressões que vêm de baixo, calar setores, prender e desmobilizar esses setores. Isso é algo que eu entendo que faz algum sentido para a gente entender exatamente, Robson, o justificativo é explicar a intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Inclusive, o livro principal que vai orientar essa política externa norte-americana, que é o Samuel Huntington. O Huntington, além desse livro que estou falando agora, que é Ordem e Política das Nossas Cidades em Mudança, ele também escreve um livro que foi muito influente, que é o Choque de Civilizações, que vai tentar explicar um pouco essa sensação do terrorismo islâmico. Então, ele é muito influente no sentido da política externa norte-americana, o Huntington. Ele é um dos formuladores. E aí, uma das coisas que ele coloca desse livro é assim, os comunistas são muito eficientes, no sentido de dar estabilidade para os países em que eles controlam. E a gente, aqui nos Estados Unidos, sempre acreditou que o desenvolvimento econômico levaria automaticamente à democracia. Então, a gente tinha muito uma preocupação de levar ajuda econômica e tal, e muito se preocupou em dotar o sistema político de ferramentas, do poder necessário para governar. Até porque a Constituição norte-americana entende que o Estado está muito mais preocupada em descentralizar o Estado do que de criar um poder central forte, poderoso. E aí, então, era um problema. E esses países entravam numa crise, numa desordem política que poderia ser favorável aos comunistas. E os comunistas poderiam vir impor uma ordem e a gente vai perder. Então, vamos impor a ordem a gente mesmo. E aí, isso serve como justificativa para as intervenções. Lógico que não é a única, mas serve como justificativa para várias intervenções que a gente teve aqui no Cone Sul, especialmente depois do sucesso da Revolução Cubana, que é o modelo soviético. O modelo soviético é meio exagerado, mas o comunismo acaba se implantando na América Latina, servindo meio que como o farol dos povos da América Latina, uma inspiração. Então, seria importante chegar com um regime favorável ao capitalismo, um regime autoritário também. E isso foi implantado no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, no Peru, enfim, na América Latina como um todo, praticamente. Mas, você vê, várias abordagens aí para a crise de 1964. E aí, o texto da Maria Adalva XV é bastante didático, no que diz respeito a dar um histórico da situação que vem logo antes do golpe. O importante é dizer que as Forças Armadas, que é quem dá o golpe, elas dão o golpe unidas, em torno da derrubada do João Goulart, aqueles últimos elementos que ainda apoiavam o governo, que tinham cargos de comando e tal, acabaram aderindo ao golpe ao longo do mês de março. Quando o golpe veio, eu já fiz referência a isso outras vezes, inclusive o documentário lá de dia que durou 21 anos, muitos militares foram caçados, presos e aposentados compulsoriamente, muitos mesmo, generais, brigadeiros, almirantes, gente de alta patente, de todas as patentes, mas inclusive gente de alta patente, foi colocada para fora, então teve um expurgo nas Forças Armadas e você tem um bloco, no momento do golpe, um bloco razoavelmente coeso em torno do golpe. Mas essa coesão dura muito pouco tempo, uma vez que o golpe acontece, as divisões internas começam a aparecer. Isso é normal, a gente viu aí, de 2016 para cá, o bloco que apoiou o golpe contra a Dilma, já se esvazelou completamente. Então, porque quando você tem um adversário, um inimigo em comum e tal, todo mundo se une, aquela coisa ali, os tucanos iam lá nas manifestações, ao lado do pessoal que pedia intervenção militar, tirava foto com a polícia militar, aquela coisa toda. Depois que passa, as diferenças ficam mais evidentes, nem sempre é possível. Super tranquilos os tucanos, nada violentos. É, não, tranquilo, exatamente. É o que eu falo para os meus amigos tucanos até hoje. Eu não tenho amigo, amigo tucano, eu não tenho muitos, não. Eu tenho muitos conhecidos. Eu, durante muito tempo, fiz trabalho de formação política na Assembleia Legislativa. O cara que presidia a escola lá era um cara que era ligado ao PSDB. Fiz trabalho para o governo do Estado de São Paulo, que é do PSDB. Então, tem muitos conhecidos nessa área de política que são tucanos. E aí, quando tinha aquelas manifestações em 2015, 2016, que o pessoal da intervenção militar já estava lá, eu falava, gente, olha o lado de quem que vocês estão se manifestando, cara. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Olha vocês falando contra a corrupção, cara. Que moral que os tucanos sempre falam contra a corrupção. Aécio Neves. Traficante de drogas, sabe? Vamos ser sério, né, galera? Olha o perigo que vocês estão fazendo. A merda, desculpa. Olha a merda que vocês estão fazendo. Mas não, não, ah, não. Chora PT, fora Dilma. Ah, tá bom, agora tá aí, né? Mas eu volto e meio, eu venho lembrar, falei, ó, gente, leram quando vocês estavam lá com o pessoal que queria intervenção militar? Aí, agora. E agora? Bom. Então, logo se identifica, certo? Logo depois do golpe mesmo, já está claro que há uma divisão, né? Enquanto o Castelo Branco vai ser encaminhado para ser assumir a presidência da República, o Costa e Silva já se auto-intitula o comandante em chefe da Revolução, né? Então, você já tem uma fissura, tá? E aí, poderia ser, inclusive, uma das abordagens dessa aula de hoje, pensar um pouco sobre essas divisões, as diferenças entre os militares. E tem coisas interessantes sobre isso, né? Tem aqui o livro aluguelizado pelo Alan Roquiet, dos partidos militares no Brasil, tá? Esse é um livro organizado, ou seja, tem vários autores, né? Então, tem desde lá do começo, da República Velha, o papel dos militares na República Velha. Depois, tem um outro capítulo que ele vai tratar de algo que eu cheguei a me referir na aula passada também, ou na retrasada, enfim, que eu já falei antes, que é o confronto, a disputa pelo clube militar, que se dá durante os anos 50, entre o setor mais nacionalista das Forças Armadas e outro menos nacionalista, né? Que, em 1952, tem uma virada dentro do clube militar, né? Com a queda desse grupo mais nacionalista, que estava mais alinhado ao Getúlio Vargas, e a ascensão de outro grupo, e, como isso, colaborou para a derrubada do Getúlio Vargas em 1954. E tem um capítulo do final do governo, né? Já era o governo Geisel, que é meio que o episódio final da disputa, né? Entre esses dois grupos das Forças Armadas, o que alguns chamam de da Sorbonne, das Forças Armadas, um grupo mais intelectualizado, que havia feito uma formação acadêmica, assim, na Escola Superior de Guerra, né? Um grupo mais intelectualizado e um grupo menos intelectualizado, né? Mais bruto, vamos dizer assim, né? A gente chama, então, a Sorbonne e a Linha Dura, tá? Esses dois grupos aí se articularam, tá? E aí tem também o do Alfred Stepa, um brasilianista, que tem bastante coisa sobre a história, com os militares, o papel dos militares na abertura política, na Nova República. Então, a gente poderia ter seguido por esse caminho, né? De ter buscado entender os partidos militares durante o período da ditadura, né? Porque, afinal, os militares não se engajaram diretamente, né? Na questão política, partidária, né? Diferente de hoje, que você tem vários militares, já é com cargos eletivos mesmo, né? O capitão na presidência, né? O general, o general Girão, Cabo, sargento, tem de tudo, né? Todas as patentes aí, major, coronel, tem de tudo aí, né? Militares, tanto das polícias, quanto do exército mesmo, né? Em cargos eletivos. A gente viu, necessariamente nessa última eleição, uma entrada forte, né? Desses setores militares no poder político via eleitoral. Então, lá, no período de 1964, não tinha tanta situação, né? Mas era um... Fámos lá de fora articulando. E veio um comentário aqui agora há pouco que é fato, certo? Não sei, deixa eu chegar aqui, né? Tentaram um golpe, né? No gás, lidado para o civil frota. Então, você teve essa disputa, né? Inicial, entre a linha dura e a Sorbonne, certo? A Sorbonne sai na frente, né? Que tinha mais trânsito com a sociedade civil, tinha mais trânsito com o empresariado, né? Aquela coisa toda. Então, e tinha aí, inicialmente, né? O compromisso, o golpe, né? Era um golpe... Não era uma coisa para durar, né? Inicialmente, era uma coisa muito mais saneadora, limpar, tirar as comunas, tirar os corruptos e tal e devolver o poder aos civis. Até ontem mesmo, estava lendo uma notícia do jornal, lá antigo, né? que o Juscelino falava assim, até acho que é uma boa, né? O Lacerda assumir a presidência, certo? Porque, assim, o único caminho que a gente tem... Isso foi final dos anos 60, começo dos anos 70, né? O único caminho que a gente tem, né? Dos civis voltarem ao poder agora é alguém como o Lacerda, certo? Um reacionário, né? Mas, mesmo sendo quem ele é, é melhor o Lacerda do que o, sei lá, o Costa e Silva, né? Quem é que acaba sucedendo o Castelo Branco, afinal de contas. Ou seja, a linha dura assume, né? A presidência da República e acaba endurecendo mesmo, né? Você vê, há um progressivo endurecimento do regime militar, tá? Então, você tem, a princípio, no que diz respeito ao nosso tema aqui, que é a partir dos temas partidários, né? O golpe vem em 64 e mantém os partidos políticos, certo? Mantém. O que acontece vão ser as caçações, né? Aqueles elementos indesejados, né? Vários parlamentares, o Brizola, o Francisco Julião, certo? E governadores, né? O Arraes, né? O sindicalistas, né? Militares, intelectuais, vários são caçados naquele momento de 64. Alguns já têm que ir para o exílio, outros vão passar um tempo na cadeia e tal, mas todos eles perdem seus direitos políticos, né? Acho que durante 10 anos, tá? Mas se mantém uma aparência, né? O governo, o legislativo funcionando, o judiciário funcionando, e os partidos continuam funcionando também, certo? E o calendário eleitoral previa eleições, né? Para governador, para os governos de Estado, em que os mandatos de governador eram de 5 anos, acho que eram 11, ou 10, sei lá, não eram todos, alguns o mandato para governador era de 4 anos, outros eram de 5. Aqueles que eram de 5, incluía Minas Gerais, incluía o Rio de Janeiro, na verdade, a Guanabara, ia ter eleição. E eleição presidencial também, tá? E aí, o que o Castelo fez, vejam vocês, foi adiar a eleição presidencial, mas manter o calendário das eleições estaduais, tá? Isso já gerou, isso a Dalva conta, né, no livro dela, isso já gerou um mal-estar, né, especialmente por parte do Lacerda, que era um cara alinhado ao golpe e que tinha interesse em disputar a presidência da República, certo? Então, o Lacerda escreveu várias cartas para o Castelo, né, tentando demover o Castelo dessa ideia, certo? De adiar a eleição presidencial e manter o calendário das eleições estaduais, entendo assim, olha, se você quer adiar a presidência, pô, beleza, acho justo, vai fundo, mas, pô, de governador não, amigo, né, vamos adiar também, adia também, para que você quer fazer isso aí? Adia também. E ele não adiou e isso já gerou um mal-estar, certo? Mas, para que a eleição pudesse acontecer em 65, dos governos do Estado, era necessário também uma série de cuidados para que elementos adversários do regime não pudessem se quer concorrer, certo? então foi discutido, tratado, né, dentro do Congresso Nacional de uma lei de ineligibilidades, Quem vai estar de fora, tá? E foi uma lei bem dura, tá? Tirou muita gente indesejável, onde sequer pôde disputar a eleição porque estava inelegível para essa lei, tá? A tramitação, aprovação dessa lei também foi bem problemática dentro do Congresso Nacional, porque eram vários partidos, né, o governo teve dificuldade de conseguir a maioria, certo? O governo do Castelo, passado aquele momento inicial, né, de euforia, tal golpe, não sei o que, as cassações, aquele temor inicial, a oposição começa a ser articulada dentro do Congresso Nacional, né, e criar dificuldades para a articulação política dos militares, certo? Porque a gente está vendo aí hoje, né, com as próprias horas, que não é muito dos militares, né, esse jogo de cintura, né, de fazer a negociação política, né, no varejo, lá no Congresso e tal, que tem que negociar, tem que, é, não tem que, os militares são muito acostumados a mandar e obedecer, né, uma coisa de hierarquia, não sei o que e tal, e na política, a coisa não funciona bem assim, né, tem que negociar, tem que assumir compromissos, né, então, houve problema de articulação política e as coisas não estavam sendo fáceis, né, dentro do Congresso, tá? Mas, ok, né, passou ali a elegibilidade, a eleição foi acontecer e o que aconteceu, meio que, vamos dizer, um desastre, né, para o governo, porque, especialmente em Minas Gerais e Guanabara, que eram os principais estados, né, em que, os mais importantes em que a disputa eleitoral aconteceu, o governo perdeu, tá? Ganharam elementos que, enfim, muito longe de serem, ah, os comunistas, não sei o que, muito louco, não, mas não eram alinhados, né, ganhou o Negrão de Lima na Guanabara e, sinceramente, não vou saber dizer quem em Minas Gerais, mas não era alinhado, tá? Era gente mais alinhada a Juscelino, né, mais próximo a Juscelino do que aos militares. E aí isso, a linha dura, o Castelo falou, não, isso aí é palhaçada, não podemos admitir isso, então, houve o AI-2, certo? Você tem lá o AI-1 no começo, né, aí vem o AI-2, o Ato Justiçal número 2, que vai extinguir os partidos políticos que existiam, certo? e algumas semanas depois, um mês, um pouco depois, algumas semanas depois, veio o Ato Complementar número 4, que vai estabelecer as normas, as regras para o estabelecimento das novas agremiações políticas, provisórias, que seriam criadas no Brasil, tá? Então, ficou um tempo sem partido nenhum e aí saíram as regras para a formação das novas agremiações provisórias, tá? Então, não podia ter o nome de partido, tá? Porque era provisório, era agremiação, isso aqui, era provisório desde o começo, tá? Então, não podia ter o nome de partido. Essas regras estabeleciam, tá certo? Bem grosso modo, assim, o que importava realmente era que era necessário reunir assinaturas de no mínimo um terço dos parlamentares, um terço dos deputados e um terço dos senadores para viabilizar a constituição dessa nova agremiação provisória, certo? Então, para a constituição do partido de apoio ao governo não foi difícil, né? A maior parte, né? Lembrem vocês, houve muitas caçações de mandato, Que figuras oposicionistas mesmo foram caçadas e o que sobrou foi a gente, Todo o parlamento que sobrou era a gente que bem ou mal aceitava aquela situação, tá? Então, foi muito confortável, muito fácil, muito tranquilo montar o partido de situação que acabou recebendo o nome de ARENA. Aliança Renovadora Nacional. O trabalho da Greenberg, se vocês deram o trabalho de dar uma olhada, ele faz toda uma listagem, né, de quem eram os membros executiva nacional da ARENA, tá? E o que ela procurou chamar atenção no texto, tá? é que, assim, os fundadores da ARENA, né, a galera da executiva nacional da ARENA, era tudo gente rodada na política, certo? Tinha, por exemplo, o Capanema, certo? Gustavo Capanema. A gente tem falado bastante sobre ele, que estavam querendo privatizar, né, o Palácio Capanema, mas o Capanema, que tinha sido feminista da educação durante muitos anos do governo do Getúlio Vargas, era político do PSD, mas acaba indo para a ARENA e faz parte da executiva nacional, tá? Enfim, vários nomes, tá? Eu não vou, estou com o texto aberto aqui agora, mas vocês vão ver o nome lá, todo mundo muito rodado, tá? Então, uma coisa que a Greenberg fala, né, que a ARENA é muito ridicularizada, ninguém leva a sério a ARENA, nem os militares levaram a ARENA, os comediantes, né? Então, era um escárnio com relação à ARENA, mas a ARENA era um partido de gente de muita rodagem política, gente séria, né? Políticos tradicionais compunham a ARENA. Aí, tanto o livro da Greenberg quanto o livro da Maria Adalva XV vai dar um quantitativo, né, dos parlamentares que estavam no Congresso naquele momento que vão para a ARENA quando vão para o MDB. Então, assim, é quase a totalidade da UDN, né, vai para a ARENA, para a ARENA, cerca de dois terços do PSD vai para a ARENA também, e aí um terço do, um pouco menos, talvez, do PTB vai para a ARENA. Então, a ARENA rapidamente consegue se estabelecer, a Aliança Renovadora Nacional. Houve uma dificuldade maior no que diz respeito ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição ao regime. porque, quanto em relação ao número de deputados, não houve grande dificuldade. O MDB conseguiu reunir o terço necessário para se estabelecer. E aí, assim, alguns parlamentares da UDN, uns poucos, um terço de parlamentares do PSD e a grande massa de parlamentares do PTB. Alguns estados, como a Guanabara, por exemplo, Rio Grande do Sul, mesmo o Rio de Janeiro, o MDB conseguiu ser até majoritário. Mas, na grande maioria dos estados, não. A ARENA, que era majoritária. O problema foi reunir os 20 senadores que eram precisos para a fundação do MDB, que eram terço e eram 20 senadores. E não reuniu. Aí, quando votava uma semana para o prazo, para o limite que a legislação dava para a seleção desse partido, o próprio presidente, Castelo Branco, entrou no circuito para convencer um senador que já estava na ARENA para passar para o MDB. Aí, isso foi feito. Isso criou a ARENA e o MDB. Então, a ARENA dominando dois terços do Congresso Nacional e o MDB um terço. Isso gerou problema já na eleição municipal de 66. Porque a ARENA, principalmente, vai reunindo no seu interior forças que eram adversárias, PSD e UDN, especialmente nos municípios do interior. Então, como conciliar essa diferença? Então, o que foi feito foi a criação de sublegendas. algo que já acontece em outros países, acho que até o Uruguai trabalha nessa forma. Existem sublegendas. Então, o mesmo partido pode lançar mais de uma candidatura para o cargo executivo naquele município. Não podia ter ARENA 1, ARENA 2, ARENA 3, contra o MDB 1 e o MDB 2, por exemplo. Poderia ser. O candidato eleito não era o mais votado. Era o candidato mais votado do partido mais votado. Então, vamos imaginar assim, ARENA 1 teve 20 mil, ARENA 2 teve 15 mil, ARENA 3 teve 10 mil. Então, total, se não estou enganado, 45 mil votos. Contra, disputou contra o MDB sozinho. O cara do MDB teve 40 mil votos. Então, ele foi o ganhador da eleição. Ele teve 40 mil votos contra 20 mil ou 25, seja a conta que eu falei da ARENA. Mas a soma da ARENA é maior que 40 mil. Então, a ARENA ganhou e quem dentro da ARENA foi o mais votado esse cara assumiu a prefeitura. Então, se criou esse expediente das sublegendas para acomodar divergências locais dentro do partido. E aí, a eleição de 66, que é a eleição legislativa, e sim, o legislativo a eleição era a cada quatro anos, a ARENA tem um excelente desempenho, ganha. Ou seja, mais de 50% dos votos, das cadeiras. É uma coisa tranquila a vitória. É o que mostra que, em alguma medida, os eleitores, lembrando que eram eleitores só alfabetizados, então já era uma coisa meio tipo classe média baixa para cima, pobre mesmo, se era alfabeto, que era uma massa grande, não participava, aderiam ao regime. que ainda naquele momento não era uma coisa muito dura. Aderiam ao regime. E o MDB ficou ali fazendo aquele papelzinho de, em algum dia, até legitimar aquele regime autoritário como uma oposição, como que existiam possibilidades. E aí, esse é um período razoavelmente tranquilo da ditadura. O trabalho sujo de cassação, de prisões, já tinha sido feito. O trabalho sujo de extinguir os partidos existentes, criar legendas novas, mas já tinha rolado. A eleição, o governo ganhou. Ah, beleza. E aí, acho que em 67, o Castelo Branco tem um acidente aéreo. É isso mesmo? Deixa eu ver. Acho que ele tem um acidente aéreo, o Castelo. Bota o acidente na Castelo, né? Vai botar acidente na rodovia Castelo Branco. Mas, enfim, o que é importante é que o Castelo sai, né? E que quem vai assumir a presidência da República é o Costa e Silva. Exatamente, né? O chefe da linha dura, né? Ah, não. Então, ele realmente sofreu um acidente, o Castelo Branco. Foi uma palesa, né? Não, ele sofreu um acidente exatamente no Ceará, só que ele já tinha saído da presidência. Esse passageiro salvou o Marechal, que havia deixado a presidência da República quatro meses antes, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois do acidente. Aqueles mistérios, né? Do Brasil, né? Se tem saída, assim, né? Enfim, ele era um dos líderes da Sorbonne, tá? Certamente, se opunha, não sei com que força, mas se opunha um fechamento do regime, esse tipo de coisa, defendia, né? O retorno dos civis e tal, e acabou, né? Infelizmente, fatalidade acontece, o avião caiu. E quem assumiu a presidência, quem já tinha assumido a presidência antes, então, é o Costa e Silva, o general da linha dura, tá? E aí, a gente chega no ano 68, certo? Ano 68, vocês já devem ter ouvido falar, né? Devem saber, foi um ano bastante quente, né? No mundo, certo? Não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil, tem um livro bem bonitinho do Zanir Ventura, chamado 1968, o ano que não terminou, tá? Um livro bem bacana mesmo, o Zanir Ventura, o cara que eu gosto, assim. Não tem nada acadêmico, assim, é meio que uma coisa de memórias dele, e foi contando sobre o ano. Então, é claro que, assim, os principais exemplos, os mais famosos, são os que aconteceram lá em Paris, né? As barricadas dos estudantes, né? Aquela coisa toda, né? Que vai acabar derrubando o degolho, né? Aquela coisa, quase uma coisa revolucionária, né? Mas tem também no México, né? Inclusive, no México, aconteceu um massacre de estudantes, um massacre de Tlatelouco, né? Aconteceu também no Japão, em Tóquio, né? Então, quem lê, por exemplo, os livros do do Haruki Murakami, que é um autor japonês, ele dá moda aí, que eu pessoalmente adoro, assim, adoro o Murakami, ele, volta e meia nos livros, ele faz referência, né? Aos levantes de estudantes que aconteceram em 68, 69, né? Até o começo do ano 70, lá no Japão. E aconteceram no Brasil também, certo? Então, a morte do estudante Edson Luiz, né? No Calabouço, restaurante universitário da UFRJ, aconteceu em 68, né? As passeatas, a marcha dos 100 mil, aquela coisa, né? Então, foi um ano bastante agitado, certo? Estudantes, essa coisa, principalmente estudantes, né? E aí, quando estava se aproximando o 7 de setembro de 68, um deputado do MDB chamado Márcio Moreira Alves fez um pronunciamento lá na Câmara de Deputados, criticando as Forças Armadas, né? Sugerindo o boicote dos cidadãos, né? Aos desfiles de 7 de setembro, recomendando que as moças brasileiras não se envolvessem, não casassem com os militares, né? Fez um discurso bobo, né? Que estão vendo, né? A boicote de filho, não casar, né? Não é bobo, né? Mas criticando as Forças Armadas, certo? O governo tinha, né? Os instrumentos para... para caçar o cara, enfim, mas pediu autorização do Congresso Nacional para processar o deputado e o Congresso negou essa autorização, certo? E aí, então, veio o AI-5, né? O ato institucional número 5, que é de 13 de dezembro de 68, que vai jogar o Brasil na ditadura mais fechada, né? Então, é o que o Gasper chama da ditadura escancarada, né? Então, agora acabou os pudores. Fecha o Congresso, né? Aposenta juízo, não sei o quê. É coisa que acaba sendo um pouco mais pesada, né? E aí, se a gente quisesse falar sobre essa... sobre isso também, né? Essa repressão mais dura, né? E vários grupos políticos que enfrentaram essa repressão mais dura, a gente teria algumas alternativas legais também, tá? Para falar, né? Uma delas é... O... Aqui, ó. O Arão Filho, A Revolução Faltou Encontro, que fala sobre os comunistas do Brasil, porque o Partido Comunista Brasileiro do Brasil, né? Brasileiro do Brasil, já havia sufrido um racha já em 62, certo? Então, um grupo ficou com a legenda, mas mudou o nome, o PCB virou o Partido Comunista Brasileiro, e o outro grupo ficou com o nome, mas teve que mudar a legenda, que é o PC do B, o Partido Comunista do Brasil, tá? É a facção estalinista, né? Isso, exatamente. É uma divisão, né? Em torno, exatamente, né? Dos processos lá do Khrushchev, né? Que veio denunciar os crimes do estalinismo, não sei o quê. Houve esse racha, tá? Mas foi uma decisão burra, professor, porque eu estava lendo... Esqueci o professor da UNB, morreu agora, infelizmente. Que aí ele fala que o PC do B estava ganhando terreno, principalmente em São Paulo, né? Que era o terceiro maior partido. Aí teve esse racha. Lógico que depois vem a ditadura, mas enfim. Bom, e quando vem a ditadura em 1964, então, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, fica na defensiva, certo? E depois, em 1968, continua a defensiva, e isso ocasionou um racha muito grande do PCB, certo? Vários grupos racharam, a dissidência da Guanabara, o MR-8, enfim, vários, né? Aí você tem também aqui o do Marcelo Ridente, o Fantasma da Revolução Brasileira, que vai fazer um mapeamento dessas organizações, quem que fazia parte, quem não era. Boa parte dessas manifestações, dos processados, boa parte das pessoas que foram processadas porque compunham esses grupos políticos, eram as classes médias intelectualizadas, estudantes, principalmente, universitários, né? Algumas organizações, né? Eram muito fortemente marcadas pela presença de estudantes universitários, tá? Outras um pouco menos, mas, em geral, professores, né? Profissionais liberais, estudantes, compunham a maior parte, tá? Você tinha também organizações com operários, né? Lavradores, trabalhadores manuais urbanos e tal, mas aquilo que ele chama aqui de classes médias e altas intelectualizadas eram a maior parcela de muitas dessas organizações, tá? Então, por exemplo, na ALN, a Aliança Libertadora Nacional, a Aliança Libertadora Nacional, 56% eram classe média intelectualizada, tá? Na AP, na Ação Popular, 62%. Na Colina, que era o Comando de Libertação Nacional, 70%, tá? No... No MR-8, 73%, tá? No PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, 61%, na VAR, na Vanguarda Armada Revolucionária, 56%, tá? Quem tinha mesmo a maior presença de... que eles chamam de camadas de base, né? Lavradores, militares de baixa patente, trabalhadores manuais urbanos, era FLNE, Frente de Libertação Nacional, eu acho, que tinha 70%, 67%, o MNR, Movimento Nacional Revolucionário, 71%, mas aqui, a lista, cara, de organizações de esquerda, é imensa, tá? Essa sopa de letrinhas todas aqui, TPR, VAR, Rede, Colina, Molipo, Polop, PCR, PCBR, MR-21, MR-26, MR-8, MR-M, PC do B, sabe? Essa sopinha de letrinhas, quase todas essas forças eram forças dissidentes do comunismo, tá? O Daniel Arão faz um diagrama aqui, em que ele vai mapeando isso, o momento, né? Em que cada uma dessas dissidências ela vai surgindo, tá? Depois, as uniões, que também chegam em determinado momento, elas se unem, né? Então, alguns desses grupos optaram por uma luta armada agrária, certo? E o PCB, o PC do B, talvez seja o principal grupo, né? Que vai optar por essa guerrilha agrária, que vai lá para o Araguaia, né? região da Araguaia e começa a articular ali suas bases e tal e para montar essa guerrilha e muitos desses grupos também acabam optando por uma guerrilha urbana, certo? Assalto a banco, principalmente, tá? Então, assalto ao cofre do Ademar de Barros, que essa é uma história bem interessante também, né? O Ademar de Barros, ex-governador de São Paulo, tinha muito, era aquela frase que a gente conhece bem que é o rouba, mas faz. É uma frase que nasce com o Ademar de Barros, certo? O Ademar de Barros é o rouba, mas faz original, tá? Então, ele foi interventor do Getúlio Vargas em São Paulo, depois rompeu com o Getúlio, depois se aliou com o Getúlio de novo, né? E era governador de São Paulo quando teve o golpe, né? Em 64, depois se indispôs também com os militares, mas, enfim, ele era governador de São Paulo quando teve o golpe. E ele tinha, ele era casado, com família, mas ele tinha uma amante carioca, certo? Essa amante morava num palacete em Santa Tereza, Santa Tereza. Esse palacete era meio dividido, assim, o andar de baixo era uma parte da família e o andar de cima era outra parte da família. Não me peçam detalhes, mas é isso. O palacete era dividido, uma parte da família morava embaixo e uma parte morava em cima. Acho que a dona do cofre, né? A namorada dele, a amante do Ademar, morava em cima e a família dela, acho que a irmã ou irmã, não sei o que, com a família, com filhos, então morava embaixo. E aí o garoto, o filho, né? Que viu o cofre chegando, não sei o que, comentou na escola que tinha chegado um cofre lá, né? Do Ademar de Barros na casa dela, na casa deles, certo? E esse garoto era amigo de gente que era ligada ao movimento, né? Esses grupos de esquerda aí. E aí os caras cresceram o olho, falaram, pô, vamos atrás disso daí, e aí armaram uma ação e conseguiram roubar o cofre do Ademar. Tinha alguma coisa em torno de 3 milhões de dólares dentro desse cofre. A história desse dinheiro é uma história que chega até a ser meio engraçada, assim, não é engraçada, né? curiosa, porque se comprou algumas armas, alguns fuzis, não sei o que, mandou um dinheiro para famílias que estavam empreendendo em Cuba, blá, 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 mas teve um camarada que ficou responsável por administrar esse dinheiro. Esse dinheiro acho que foi para a Argélia. A Argélia tinha um governo lá meio pró-esquerda e tal, esse dinheiro foi para a Argélia e nomearam um procurador dessa grana aí para tomar conta. E esse camarada começou a viajar só de primeira classe, ficar hospedado só em hotel cinco estrelas, tipo, o cara queimou o dinheiro da revolução aí vivendo que nem um 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 nababo, assim, né? O cara ficou vivendo bem lá. E esse dinheiro acabou se perdendo, sabe? E também foi meio, foi um dinheiro meio, enfim, deu problema, mais problema do que qualquer outra coisa, tá? E aí, assim, no meu ponto de vista, tá? O grande, o grande autor, né, que vai explorar essas organizações de esquerda é o Jacó Gorender. O Jacó Gorender é um intelectual, assim, autodidata, tá? Ele tem um livro sobre escravidão, escravidão colonial, que é uma referência, né, sobre escravidão no Brasil. Ele foi militante do PCBR, o Partido Comitê Brasileiro Revolucionário, né? Foi membro do Comitê Central do PCB e tal, então ele é um cara de dentro, né? E ele faz, assim, eu acho, eu adoro esse livro, cara, um livro pra mim maravilhoso, assim, Combate nas Trevas. Esquerda Brasileira das ilusões perdidas à luta armada. Então, a luta armada, certo? Que depois acabou culminando, assim, no sequestro de embaixadores, né? Principalmente o embaixador americano, né? Que não era o Lincoln Gordon, né? Que foi o, um dos articuladores do golpe, mas foi o cara, o Charles Elbrick, que veio depois, e foi sequestrado por um grupo, uma joint venture, né, do MR8 com a VPR, se eu não estou enganado, e contava com a participação, por exemplo, do Fernando Gabeira, né, do Franklin Martins, né, que foi assessor de imprensa, lá, foi jornalista e tal. A ação do Cofre do Adhemar, o grupo que a Dilma fazia parte, estava envolvido, né, ela não participou da ação diretamente, né, mas ela era do background ali, que dava apoio à operação, e houve esse sequestro desses embaixadores, né, desses diplomatas, né, que não ser embaixador, foi sequestrado, mas também cons, pedindo troca, né, de presos políticos, né, então, e aí eram grupos diferentes, né, e na hora de elaborar a lista, né, de quem ia ser pedido em troca do embaixador, assim, era sempre um trabalho, assim, né, eles estavam sendo representativos de estudantes, né, tinha acabado de acontecer, por exemplo, alguns meses antes, o Congresso da Uni, de Ibiúna, em 68, tá, e aí algumas lideranças, como o Vladimir Palmeira e o Zé Dirceu, né, principais lideranças do Movimento Estudantil de Rio e de São Paulo, foram presos nesse, nesse Congresso de Ibiúna, e o nome deles estava na lista, né, de trocar, eram os mais jovens, eu acho, né, e tinha velhos militantes de esquerda que estavam presos, né, nessa, nessa lista também. Então, enquanto isso, né, quanto a essas ações armadas, né, essas articulações, guerrilha urbana, guerrilha rural, desertões, a desertão do capitão Lamarca foi uma coisa, assim, bombástica, né, o Lamarca era um cara que dava treino de tiro para bancários, tá, porque os bancos começaram a sofrer assaltos, expropriações, e aí os bancos começaram a treinar os seus funcionários, né, para reagir, ou para se defender, enfim, a essas ações, e aí militares do exército foram dar esse treinamento, e o Lamarca era um exímio tirador, né, e aí, mas ele acabou se envolvendo e desertou do quartel, do exército, em Quitaúna, lá em Osasco, em São Paulo, com uma Kombi, eu acho um veículo desse tipo aí, uma Kombi abarrotada de fuzios e de munição, tá, e aí aderiu à luta armada, mandou a família para Cuba, certo, aqui no Brasil se envolveu com a Yara e a Velberg, depois virou filme também, tem livro, né, o Lamarca tem livro, né, sobre ele, tem filme que saiu recentemente até, que está sendo boicotado pelo governo, então a Marca é uma figura importante do movimento exatamente, e odiado, né, pelos militares, exatamente por ser um capitão que desertou, né, e matou, né, um tenente da PM no seco que ele sofreu aqui no Varo do Ribeiro em São Paulo. Então as organizações todas, algumas mais engajadas, outras menos engajadas, todas elas entraram na luta armada, tá, muito estudante, muito professor, né, e esse pessoal que, alguns operários também, tá, se envolvendo na luta armada e sistematicamente, especialmente depois do AI-5, né, os caras começaram a ser caçados, né, aí caçados com cedilha, mesmo, né, Carlos Marighella também foi o central, né, nessa luta aí, o cara, me já era um cara que tinha uma trajetória política importante, né, liderança do Partido Comunista, parlamentar e tudo mais, e também, é, ele vai estar na linha de frente, né, desse movimento de guerrilha urbana, principalmente. E aí, sobre o Lamarca, um pouco sobre o Lamarca, passando por ele, tem o livro do Frei Tito, né, o livro do Frei Beto, que fala do Frei Tito, que é o batismo de sangue, né, porque o grupo do Lamarca, que é a ALN, acabou se aproximando dos, dos religiosos, né, da livraria do Cidade em São Paulo, que fazia meio que meio de campo para o Lamarca, assim, que ele via como contato, né. E aí, a Operação Bandeirantes, do delegado Fleury, acabou descobrindo, né, que os religiosos faziam esse meio de campo aí e prendeu, torturou, matou, né, o Frei Tito, inclusive, acabou se suicidando depois no, já na França, tá. E esse tem filme também, chamado Batismo de Sangue, é um filme, assim, que, cara, tem que ter estômago para a estiva, porque é, é pau, assim, as torturas, sabe, é, bom, vocês veem aí, uma série, né, não são partidos legais, né, que estão na disputa e tal, mas são partidos que estão fazendo agitação política, né, o PCBR, o PCdoB, o PCB também, tá lá, né, não tá na luta armada, mas tá, né, sofreu muitas dissidências, né, muita saída, só, mas continua existindo, é, e aí, é, é nesse bojo, né, dessa luta aí, que se estrutura um aparelho repressivo, tá, é onde a linhadura vai se sentir à vontade, né, que já está no aparelho repressivo, que vai reunir os centros de informação das forças, né, o SEMIMAR da Marinha, o SESI, centro de informação da Aeronáutica, enfim, e o, e o centro de informação do Exército, e aí você tinha os, os destacamentos, né, os DOICODs, os DOICODs, que é uma legenda também, destacamento de operação e de inteligência, deixa eu ver se eu vejo aqui, DOICOD, destacamento de operação de informação e centro de operação de defesa interna, tá, os DOICODs vão ser meio que o porão, né, para a ditadura militar, para onde vão, né, que vai comandar essas ações de, de tortura, e junto com isso vai surgir também a Operação Bandeirantes, que vai vir em militares e civis também, né, quem vai ser o chefe da Operação Bandeirantes é o delegado Sérgio Parins Fleury, que vai acabar morrendo em 79, afogado, numa lancha lá, ele é bem desandado, né, o Fleury, não é falo que é desandado pela cheira de cocaína, tá, então, o Fleury era totalmente desandado, tá, e, e acabar morrendo afogado, não se fala que foi queima de arquivo e tal, mas comandou muita, muita repressão, muita tortura, né, foi no Doi Kod, por exemplo, que morreu o Vladimir Herzog, né, foi no Doi Kod, do segundo exército de São Paulo, que morreu também o Manuel Féu Filho, né, tem toda a história lá de que esses militantes de esquerda estavam enterrados na baseira de Santa Cruz, né, inclusive teve uma extensão da pista lá, a gente acredita que a pista de Santa Cruz é um cemitério, né, de perseguidos pelo regime, inclusive o Stuart Angel, né, que era filho da Zuzu Angel, que era uma estilista da moda, né, que acabou interpelando o Henry Kissinger aqui no Brasil, quando o Kissinger veio visitar o Brasil, ela interpelou o cara na frente de todo mundo lá, com a gente saber do filho dela e tal, da tortura, da morte, e alguns vezes depois também morreu num acidente de carro no túnel, né, que leva o nome dela hoje, inclusive, né, o Túnel e o Zuzu Angel. E ela tem uma filha aí, irmão do Stuart, né, que é o Edgar Angel, que é jornalista, e tá velhinha já, mas tá inserida no debate público aí no Brasil. então o Stuart Angel estaria enterrado ali, né, então a repressão vem, tá certo? A maior parte das pessoas que se envolveram na luta armada, esses estudantes todos aí, ou foi preso, ou foi torturado, ou foi pro exílio, ou foi morto, tá? Ou tá desaparecido. A maior parcela. Eu diria assim, eu não sei quantificar, tá? Mas são muito poucos aqueles que se envolveram na luta armada que não sofreram sanção nenhuma, tá? Que conseguiram passar em colume, sem sofrer nada, tá? Ou morreu, ou foi preso, ou foi torturado, ou foi pro exílio. Teve que fugir. Todo mundo, você vai pensar aqui, né, a Dilma, por exemplo, foi presa, tá? Não é que a Dilma ficou impune, não sei o que, não, a Dilma puxou cana, certo? Mas a Dilceu puxou cana também. Vladimir Palmeira puxou cana. O Lula, né, que nem era da luta armada nem nada, ela só uma sindicatriz puxou cana também, tá? Todos eles puxaram cana, no mínimo, assim. Quando foi suave, foi preso, tá? E sem contar os mortos, né? E muitos mortos que jamais passaram pela luta armada, como, por exemplo, o deputado Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens, que escreveu vários livros famosos, entre eles o Feliz Ano Velho, que conta um pouco do acidente que ele teve que deixou ele paraplégico, o Vladimir Sog, que foi jornalista da TV Cultura, o operário, o Fiel Fira, gente que não tinha menor envolvimento que a luta armada. Então, esse período entre 68 e 74 foi o período desse embate, né, entre o aparelho repressivo das Forças Armadas e das Polícias, e esses grupos de esquerda, de extrema esquerda, que resolveu resistir de forma violenta ao regime militar. Muitos desses grupos, é verdade mesmo, pretendiam implantar o comunismo no Brasil, não era segredo para ninguém. Muitos desses grupos tinham esse interesse, né? Mas muitos não tinham também, porque tinha grupos católicos, né, que faziam parte da luta armada. Então, isso é uma justificativa, né, assim, para ter que morrer porque é comuno, né? Então, mas enfim, pessoas que registraram de forma violenta, né, acabaram sofrendo uma morte violenta também. E aí, a anistia, veio anistiar, na real, só os militares mesmo, né? Porque essa galera toda da esquerda revolucionária, todos eles pagaram um preço, tá? Por esse engajamento, esse envolvimento. Como eu falei, ou prisão, tortura, né, ou exílio, né? Sem contar aqueles que morreram, né? Então, esses, de fato, foram anistiados, né? Quer dizer, pagaram, né? Agora, os militares, não, né? Nenhum militar foi, jamais, jamais, respondeu por absolutamente nada, né? Dos crimes que foram cometidos. Nem o Ustria, né? Que foi condenado mesmo, jamais passou, porque ainda a anistia protege esse pessoal, né? E jamais se mexeu. E mesmo quando se tentou fazer alguma coisa que foi na Comissão Nacional da Verdade, gerou esse, esse que a gente está vendo agora, né? Na boa parte, esse engajamento dos militares contra o PT, né? Contra o Lula tem a ver com, não é por corrupção, não é nada disso, é papo furado, tem a ver com a Comissão Nacional da Verdade mesmo, que o governo do PT, da Dilma, resolveu não punir, né? Os criminosos, mas simplesmente dar uma resposta, né? Os desaparecidos, a gente está desaparecido, né? Os Osu Angel, Osu não, né? Os Stuart Angel, o Rubens Paiva, e outros, né? Tem centenas de pessoas desaparecidas no Brasil. Então, esse período mais duro, né? Vai durar entre 68 e 74, tá? E esse período duro também, que vai acontecer meio que o fundo do poço do MDB, tá? Então, falei, a lição de 66 já foi uma vitória bem expressiva da Arena, certo? E a lição de 1970 foi uma vitória bem expressiva da Arena também, mas é uma derrota muito expressiva do MDB, tá? Então, eu falei, né? O MDB começa com um terço, né? Das cadeiras e tal, e nessa eleição de 1970 o MDB tem 20% dos votos, tá? É 50% dos votos para a Arena e 30% de votos brancos e nulos, tá? É claro, né? Que isso é um indicador de desprestígio do regime militar, certo? Mas esse desprestígio do regime militar não vai desaguar em prestígio e em apoio para o MDB. Então, teve início dentro do MDB uma discussão sobre uma dissolução do partido, né? Não faz sentido a gente estar aqui, né? O nosso papel aqui, né? 1970, cara, é o auge, né? Da repressão, né? Não faz sentido a gente estar aqui fazendo esse jogo da ditadura, o melhor e a gente dissolver o partido e isso vai evidenciar, né? Aqui no Brasil e no mundo e tal de que a gente está numa ditadura mesmo. E aí essa discussão aconteceu na executiva e tal, acabou não passando, tá? Não passou. Aí tem uma figura bem importante aí nesse processo, né? Que é o próprio Ulisses Guimarães, que vai ganhar uma importância ainda maior alguns anos depois, mas já tem a figura do Orestes Quércia, que foi governador de São Paulo, foi um dado presidencial pelo PMDB em 94. O Orestes foi eleito prefeito de Campinas em 66, 68. 68 foi eleito prefeito de Campinas e nessa posição de prefeito de Campinas ele vai articular o MDB no interior do estado de São Paulo. Campinas é uma cidade importantíssima, né? Do interior paulista. Era um momento em que havia o temor, né? De ser de oposição, né? De ser perseguido, de ser preso, né? Especialmente no interior, né? Que é, por ser mais tradicional, mais conservador ainda, havia esse temor muito grande. E o Quércia fez esse trabalho aí de braçal mesmo, de formiguinha, de ir de cidade em cidade, tentar convencer as pessoas lá de que era possível. Eu falei assim, se eu sou da oposição, aí estou vivo, estou trabalhando e tal. É possível, tá? Então, o Quércia, ele constitui de um trabalho, né? Pessoal, assim, o MDB no estado de São Paulo. E, assim, e no Rio de Janeiro também, né? Você tem o Chagas Freitas, né? Que também era outra referência que poderia ser pra aula de hoje, que é o trabalho da Elidiniz, que é a máquina, voto e máquina política. Deixa eu pesquisar aqui que eu acho que é isso. Elidiniz. Acho que é isso, acho que é voto e máquina política. Voto e máquina política. Voto e máquina política. Patronagem e clientelismo no Rio de Janeiro, tá? Então, esse livro de Elidiniz, ele vai narrar um pouco, descrever um pouco também o domínio, né? Do Chagis, do Chagas Freitas na máquina MDBista do Rio de Janeiro. Então, são dois processos, né? Dos dois principais estados do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, de constituição, né? Do MDB. Que, em 70, acha que, tem que dissolver, certo? Não dissolve, certo? O partido continua até que, em 73, vai ter uma nova eleição presidencial, né? O Costa e Silva, né? Que foi quem abriu, né? O caminho para esse aparelho repressivo mais duro, né? Da linha dura e tal. Ele tem um derrame cerebral, tá? Fica meio que impossibilitado de continuar na presença da República. O vice dele, que era um civil, o Pedro Aleixo, é escanteado, não deixa o civil tomar posse, quem assina a presidência é uma junta militar, né? Um supremo, né? O comandante lá, o alto comando, né? Um membro do alto comando do exército, outro membro do alto comando das forças da aeronáutica e da marinha, fazem lá uma junta militar e passam o poder para o general Médici, certo? O general Médici é quem vai continuar, né? Esse... ação, né? Repressiva, tá? E aí é bom a gente não esquecer que agora a gente está vivendo um momento do milagre brasileiro, né? O milagre econômico brasileiro. Então, a eleição de 70, 72, e mesmo... 68, 70, 72, eleições municipais, eleição nacional, elas estão acontecendo, né? No meio de uma repressão brutal, certo? Guerrilha, né? No Anaguá, e a sequestra, assalto a banco, não sei o quê, e repressão, né? Caça mesmo aos terroristas, esse tipo de coisa. Então, acho que o Marighella vai ser assassinado em 71, os dois, né? Marighella em 71, Lamarca também em 71, a Guerreira da Araguaia vai ser debelada também em 71, 72. Então, é o período também que o Brasil ganha o trino México, né? É o país que vai pra frente, ame ou deixe esse país, né? Aquelas musiquinhas ufanistas, né? Dom e Ravel, né? Esse é o país que vai pra frente, de uma gente amiga e tão contente. É um Brasil que canta, trabalha e se agiganta. E aí você tem as grandes obras, né? Itaipu, tem Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, né? Tipo, é Brasil potência, é Brasil gigante, né? Essa ideologia do regime militar pra sustentar, né? E o crescimento econômico, né? Mas sem distribuir o bolo, certo? Crescimento econômico concentrador de renda, tá? Indústria petroquímica, certo? Bom, e aí é esse período duro, né? Do Médici, também, repressão pesada, certo? E aí, quando vem a sucessão por Médici, em 73, há uma disputa, certo? O MDB lança uma chapa do Ulisses Guimarães que o Barbosa Lima Sobrinho, jornalista, né? Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e a chapa do general Geisel. Que eu nem sei quem era o vice do Geisel, precisa até pesquisar pra saber aí. É claro que o Geisel ganha, certo? Mas o MDB, apesar da censura, né? Fez campanha, certo? Foi pra rua, foi se encontrar com liderança, não sei o que, rodou o Brasil inteiro fazendo campanha, certo? Isso deu um ânimo pro MDB. Assim, ah, é possível, certo? E o Geisel era um cara comprometido com a abertura política, tá? Não que ele fosse um democrata, né? Mas ele tinha um compromisso com a abertura política. Ele era a volta da Sorbonne, certo? Era a volta da Sorbonne. O Geisel teve como ministro-chefe da Casa Militar, ou da Casa Civil, enfim, um dos ministros palacianos ali, o general Gouberi do Couto Silva, que era também da Sorbonne, né? Inclusive, o Gouberi tem um texto, era quase um cientista político, né? O Gouberi, ele tinha o projeto de distensão de abertura política. E aí, esse processo vai acontecer, tá? E a eleição de 74 já é uma eleição racionalmente livre, certo? Em que a oposição pode falar, pode se manifestar, criticar, sem sofrer pressões. E ganha a eleição, tá? Ganha a eleição porque 22 senadores foram eleitos nessa eleição e 16 foram da oposição do MDB, tá? E aí, isso vai abrir uma crise, certo? que alguém aqui já falou agora há pouco, né? Acho que foi o Robson, deixa eu ver aqui. O Tiago Soares, né? Tiago, vai abrir uma crise entre... no interior das Forças Armadas, né? Entre uma galera que queria abertura política e a galera da linha dura que queria manter essa... o aparelho repressivo, né? Bater os militares no poder, continuar aprofundando a ditadura. O Geisel tinha um compromisso com a abertura mais porque ele estava interessado em desmontar esse aparelho repressivo, né? O Geisel entendia que o aparelho repressivo ele era muito problemático com as Forças Armadas porque, por si só, ele já era um... gerava insubordinação, certo? Gerava quebra de hierarquia, certo? O aparelho repressivo não era algo que podia ser... estar na estrutura das Forças Armadas, ok, assim, né? Linha de comando, esse tipo de coisa, né? Ele tinha todo o serviço de informação, serviço secreto, não sei o quê, então... ele era... estava virando uma estrutura meio... à parte, tá? E o Geisel queria acabar com isso, certo? Isso, pelo menos, quem diz é o Hélio Gasper, tá? Queria desmontar esse aparelho repressivo. E aí a galera que estava com o aparelho repressivo ninguém quer perder esse poder, certo? Mas esse desmonte vai começar a acontecer, as eleições vão ser livres em 74, né? E não é um processo... o governo Geisel não é, de forma nenhuma, um processo linear, certo? De abertura. Você tem retrocessos também, né? Pisadas no freio, né? Para que a oposição não passasse de uma vez, né? Os militares. Porque aí o MDB começa a ganhar prestígio, certo? Começa... A gente vai falar isso mais... o último módulo, né? Mas começa a haver uma identificação, né? Parte da área entre MDB e Arena, né? Arena é o partido dos ricos, MDB é o partido dos pobres, né? Passa a haver essa conexão, tá? E aí o desempenho do MDB começa a melhorar, tá? E aí, nesse âmbito, por exemplo, é criada a figura do senador biônico, é um senador eleito pelo voto indireto, que não havia, certo? Mas em 78 você tem o senador biônico. Em 78 já era para ter tido eleição direta para o governador, também não teve, foi adiada, tá? Mas o embate mesmo, pesado, né? Entre os que queriam abertura e os que queriam manter o fechamento, né? Vai se dar em 75, 76, certo? Que é quando tem o assassinato do Vladimir Herzog. Você tem uma chacina contra militantes do PCB, né? Que não era, nunca fez luta armada e tal, mas teve uma chacina de dirigentes do PCB num aparelho no Alto da Lapa, em São Paulo, na rua Serro Corá. Desculpa, na rua Pio 11, na Lapa. Eu conheço bem porque eu estudava, fazia curso de inglês numa casa que era vizinha, onde esse aparelho aí do PCB, nessa rua aí. Justamente na época que eu comecei a me interessar por esses assuntos, né? E eu ficava chocado, falei, caralho, o que aconteceu aqui? Olha só, que coisa incrível, né? E o assassinato também do Manuel Fiel Filho. Tudo isso acabou gerando, dando condição, né? Para o Geisel enfrentar o Silvio Frota, que era o ministro dele da guerra, do exército, acho que já era ele do exército, né? E tirar o Silvio Frota da jogada e tirar, destituir também o comandante do segundo exército em São Paulo e botar a gente da confiança dele. Mesmo assim, né? Aconteceram vários atentados à bomba, né? Na OAB, em Banca de Jornal, atentado à bomba lá no Rio Centro, né? A linha dura, ela resistiu, né? Não aceitou tão facilmente assim, mas o Geisel conseguiu dar um... dar um checkmate aí, um check, né? Checkmate é exagero, deu um check na linha dura, certo? E conseguiu impor o nome da sua confiança para a sucessão presidencial, que foi o general Figueiredo, certo? E para conseguir emplacar o Figueiredo também foi uma coisa difícil, né? Porque o Figueiredo, ele... para poder ser presidente, ele precisava ser quatro estrelas, né? Porque isso foi uma coisa que o regime militar brasileiro sempre prezou, né? Era um regime que era hierárquico, certo? Só era presidente quem tinha quatro estrelas, certo? Três estrelas já não, né? General de brigada, né? De divisão, que são três estrelas. General de exército, quatro estrelas, né? De divisão, três. E de brigada, duas. Então, precisava ter as quatro estrelas, né? E aí o Geisel teve que fazer toda uma manobra lá no alto comando, isso aqui, para conseguir conferir a quarta estrela para o Figueiredo a tempo dele poder assumir a presidência da República. Então, foi lá, aos 45 segundos do tempo, o Figueiredo ganhou essa quarta estrela, mas não foi uma coisa pacífica lá no alto comando, né? Meio que teve que empurrar mesmo o Figueiredo para ele conseguir chegar lá, tá? Então, o Figueiredo era o cara comprometido também com o processo de abertura. Não tão refinado, né? Quanto era o Geisel, né? O Castelo, né? O cara um pouco mais grosseirão, né? Mas tinha o compromisso com a abertura política. E ainda antes mesmo dele tomar posse, se eu não estou enganado, né? Foi no mesmo ano, em 79, né? A anistia, a anistia ampla, geral e restrita, como eu já falei, né? Anistia outro do mundo. Então, demorou um pouco para sair, porque os militares queriam vetar alguns homens ainda, né? Queriam vetar o Miguel Arraes, queriam vetar o Brizola, queriam vetar o Paulo Freire ainda, tá? Mas acabaram aceitando esse retorno de todo mundo. Então, todos voltaram. Então, eu ainda muito criança, em 79, eu tinha sete anos, né? Muito criança, eu tenho uns flashes de memória, assim, de umas festas que mostravam na televisão no aeroporto, o Brizola chegando, o Miguel Arraes chegando. Ah, obviamente que não entendia nada daquilo, né? Mas era alguma coisa que estava acontecendo, festa em aeroporto que tinha chegado alguém, certo? Algumas festas foram bem grandes, né? Tipo, a festa do Miguel Arraes lá em Recife foi uma loucura, né? Algumas pessoas, tipo o Zé Dirceu, já tinha voltado clandestinamente, né? O Zé Dirceu fez uma cirurgia plástica, assumiu uma outra identidade, né? Assumiu um negócio lá no interior do Paraná, casou e tal, e aí, quando veio a abertura, ele saiu do armário, né? E voltou. Largou a mulher lá no Paraná, largou o negócio lá, largou o filho, né? O filho depois acabou sendo prefeito da cidade, até hoje em dia deputado federal, o Zé Cadirceu. Então, houve esse retorno todo, né? E logo em seguida, houve a possibilidade de reorganização partidária, tá? Isso porque já a disputa entre a Arena e o MDB já era uma disputa plebiscitária, certo? Contra ou a favor do governo, certo? Então, o MDB estava avançando, né? E a situação econômica já não era mais aquela maravilha, né? Que foi até 73, né? Em 73, você tem o primeiro choque do petróleo, né? Que vai jogar os preços do petróleo lá em cima, né? O Brasil tenta manter o seu ritmo de crescimento econômico, mas a custa de um grande endividamento externo, certo? Em 79, você tem o segundo choque do petróleo, tá? E aí, depois, logo em 82, tem a crise lá do México. Então, a situação econômica deteriora, assim, muito forte, né? Inflação, dívida externa e tal. E aí, os militares já estão comprometidos com esse processo de abertura, né? E reorganizam os partidos políticos a partir de 79, tá? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? A gente já avança um pouco, né? Fala das eleições, vou até o final do regime militar, tá? Mas como a gente está tratando de sistema partidário, né? O sistema partidário que nasce em 65, né? No final de 65, ele vai acabar no final de 79, começo de 80, certo? E aí, você vê, você tem a arena e o MDB. Isso que eu quero destacar, né? Como partidos institucionais que estão lá existindo mesmo, né? A arena é o partido do governo, o partido sempre majoritário, o MDB é o partido de oposição, o partido sempre minoritário, sempre ameaçado, né? Com prisão, com cassação, né? Então, muitos brincam dizendo que o MDB era o partido do sim e a arena o partido do sim senhor, certo? Bem, mas são os dois partidos que fizeram essa atuação durante o regime militar, nas eleições e tudo mais. Mas eu chamei a atenção também para a existência dos partidos chamados partidos militares, né? A diferença, né? Nas fissuras internas do bloco militar, então, não era um bloco coeso, né? Era um bloco dividido, certo? E não da ditadura, já vinha diante dessa divisão, né? No momento do golpe, houve uma certa unificação, logo em seguida houve esse racha de alguns que defendiam uma ditadura mais prolongada e alguns que defendiam uma coisa mais pontual. E também a implosão do Partido Comunista, certo? Em vários agrupamentos que foram para a luta armada. Muitos tinham nome de partido também, mas sempre na clandestinidade. Então, aí tem vários livros que vão falar sobre isso, né? Eu acho que também é bacana o Brasil Nunca Mais, né? Que vai fazer um pouco um mapeamento também dessa galera, né? Que é processada e presa, né? Do regime militar. Tem aqui esses três que eu trouxe hoje, né? O Ridente, o Arão Reis e o Jacó Gorender. Tem o Frei Beto, né? No Batismo de Sangue. Tem o próprio Gabeira no O Que É Isso Companheiro, que também virou filme, certo? E tem outras obras por aí que vão tratar desse período, especialmente esses grupos da luta armada. Como eu falei, esse pessoal todo se deu mal. E aí o último movimento, assim, mais de maior violência mesmo, da repressão, foi em 75, 76, certo? Depois, aí para adiante, já eram umas coisas meio já de extremista, né? E foi os atentados à bomba, na OAB, no Rio Centro, né? Aí já eram meio extertores mesmo da linha repressiva. E aí, assim, muito desse esquadrão da morte, das milícias que a gente tem hoje, eu acho que dá para a gente entender isso como sendo uma herança, né? Dessa linha dura ainda que sobrevive e permanece, tá? A gente não tem muito essa discussão no Brasil ainda, né? Mas, assim, os esquadrões à morte, né? É claramente vinculado à antiga Operação Bandeirantes, né? Que começaram a matar bandido e tal, ser matador de aluguel, esse tipo de coisa. E eu acho que a participação de militares, ex-militares, nas milícias, eu acho que é possível traçar essa linha de continuidade, tá? Mas eu acho que a situação na Argentina também é interessante a gente pensar. Especialmente porque lá na Argentina saiu um filme chamado O Clã. O Clã. Cara, que é um filme incrível, tá? Incrível. Vou botar aqui no chat para vocês. O Clã. É um filme que o cara é exatamente isso. O cara era um agente do aparelho repressivo, veio a abertura política, e ele que fazia um trabalho todo para o Estado passa a fazer um trabalho privado, tá? Sequestrar pessoas e tal. Então ele era um sequestrador estatal, né? E passou a ser sequestrador privado. Ele e a família, né? Envolvida também. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, né? Porque traz um pouco o que virou, né? O que as figuras do aparelho repressivo acabaram virando depois. E aí, pessoal? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Eu falei no começo, né? Eu vou ter que terminar um pouquinho. Eu comecei mais cedo hoje a aula, tá? Porque eu preciso terminar um pouco mais cedo, que hoje é o dia de... Eu sei levar minha filha e vacinar, se eu posso até as 16 horas chegar lá no posto de vacinação. Eu vou ter que ser vacinado hoje. Beleza, gente? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Professor, só uma... Só uma nota, né? Porque essa linha dura está representada hoje no governo, com o general Heleno, Braga Neto, aquele outro lá, Luiz Eduardo Ramos, esses caras estão aí. É, o que a gente poderia chamar da linha dura hoje em dia é esse pessoal aí, né? E aí o... E a Sorbonne? A Sorbonne seria o Mourão, né? O Santos Cruz, né? E outros aí. Mas, sim, vamos... Acho que para a aula que vem a gente pode discutir isso um pouco mais, né? Que a gente vai... Semana que vem, então, a gente não tem aula, né? É 7 de setembro, certo? Aproveitem aí, descansem, tá? E eu acho mais prudente, né? Quem é bolsonarista vai para a rua, aproveita e tal. Quem não é... Eu acho mais prudente ficar em casa, mas... Acho justo também que as pessoas queiram sair. Como eu falei, o vítulo dos excluídos é o movimento tradicional, né? Do 7 de setembro, dos movimentos sociais e tal. Então, eu não vejo o porquê deixar de acontecer isso, né? Porque os apoiadores do governo vão estar na rua, mas é preciso ter um pouco de prudência aí, tá? Cuidado também, tá? O que esses caras mais querem é confusão, tá? Então, eu, pessoalmente, vou ficar na minha casa aí, aqui, tranquilão. Não pretendo nem... Vem ver o Twitter nesse dia, se eu conseguir. Espero que eu consiga. Valeu? É isso aí, gente. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.